Música Você está ouvindo Fome do Novo, o programa onde tocamos somente músicas recém-lançadas Nesse bloco, várias bandas de vários lugares do mundo Agora está rolando um monte de singles O inverno estava aí, está derretendo tudo O pessoal no inverno fica dentro de casa e ninguém quer sair para assistir show Então tem um monte de álbuns para ser lançado Foi até difícil escolher qual botar nesse programa Para começar, uma banda de Tasmânia chamada Native Cats Se trata de um duo de baixista e uma vocalista trans Que tem a voz exata do Mark Smith, do The Fall O nome da banda é Native Cats O nome da música é Run With The Roses Segunda música é da banda Primitive Teeth, que é de Chicago Com a música chamada Bubble Of Me Terceira, a banda chamada Gound Way Que é em homenagem à música do Pixies Eles são uma espécie de hardcore com uma garota cantando muito bom Daqui da Flórida, com a música Consider E por último, fechando com chave de ouro O quarteto maluco japonês chamado Tobok Beaver Com a música Old Dirty Old Fart Is Waiting For My Reaction Aliás, um vídeo que vale dar uma conferida De invernho e de Portugal E! De invernho e de Portugal O que é isso?